O café aqui, por exemplo, foi provado em 10 xícaras, todas as 10 xícaras deram bebida dura, então quer dizer que esse café é um café muito bom, um café de bebida dura, um café de mercado. E você já viu os 10 flascos? Isso aqui, eu vou analisando xícara por xícara, a partir do momento que eu chego na décima eu já anoto o que eu achei desse café. Interessante o bebida, que barulho, hein? Esse ruído a gente leva o café lá no céu da boca, a gente faz uma análise tanto de paladar como de cheiro sensorial, na mesma hora. Então você consegue identificar para o paladar e para o cheiro, na mesma hora que a gente faz degustação. E essa subia auxilia para levar esse cheiro, para a gente perceber melhor esse cheiro. E por isso, por isso o motivo do café inferior, você já vendo logo de começo, você já vê que não vai mesmo mexer para lá. Isso, aí não precisaria de eu fazer esse exercício, essa degustação logo de início num café aqui, no interior. E com isso não atrapalho para o paladar, para poder prosseguir, toda a vida. Quando a chica estoura a chica, ele já se separa para não mexer agora dentro. Estourou o ônibus. O ônibus, vamos ver se é rio ou se é riado. Entendi. Nesse caso aqui, esse afastamento da chica eu já identifiquei ela como, nesse caso, como riado. Não chega a ser a bebida pior, mas a bebida intermediária. A bebida duro, é até um leve gosto de odoforte. Seria a bebida com dez duro e uma riada. É, né? Dez chica duro e uma riada. Então, no examenho, a cabocla fica boa. Agregando valor, ele já perdeu um pouquinho em relação da primeira que eu degustei. Ah, é? É. O que é que traduzir nesse para o mercado, vai ter uma diferença a menos de dez reais. Ué? Que interessante. Assim. O que que acontece? Por que que acontece isso? Às vezes a pessoa põe o café em dez dias. Sim. Aí, um dia, ela deixou o café lá na roça e, em vez de levar para o terreno, desparramar no mesmo dia. Aham. Aí, descobrimos nessa xícara aqui. Então, vamos dizer assim, a preguiça leva ao preguiço? Ou seria lá? Muita gente não faz isso nem com preguiça. A gente costuma falar que ganha na foice e perde no machado. Ah, entendi. O que que é esse ditado? Ela estava fazendo outra coisa. Aham. Querendo agilizar o outro processo e deixando esse aqui. Talvez ela queria banhar mais café. É. Não deu prioridade. Não deu prioridade. Não deu prioridade. Isso, isso. Não deu prioridade. Se ela desse prioridade, ela teria um café aqui, totalmente bebida. Então, Sérgio, esse vídeo vai valer para isso, para ensinar a pessoa a valorizar o seu produto. Isso. Talvez eu fui lá, levei o café lá no corretor de café e falou que meu café não deu bebida. Não. Estourou uma xícara ou deu um probleminha, né? Por que que deu esse probleminha? Um probleminha talvez está lá no manuseio dele, né? Tanto que aquele primeiro que deu as 10 xícaras duras é um sinal que ele manuseou totalmente certo, correto, né? Fez tudo o que devia. Levou o café ao terreno no mesmo dia. Rodou o café daí, não deixou tomar chuva, né? Depois fez uma secagem. Se levou para o secador, secou na temperatura correta, que era 45, 50 grãos. Depois fez um beneficiamento correto. Então aquele primeiro fez tudo o que deveria fazer para ter uma paquete de quantidade. Esse segundo quase fez. Quase fez. Mas deixou um desejar 10%. Trabalhou 10 dias. Trabalhou 9 corretamente e um ele deixou desejar. Levou, né? De qualquer jeito. Vamos com o terceiro café aqui, vamos ver o que a gente acha dele. Tchau! 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 Quanto é que é, Wanderlei? 4, 26. 1, 26? É. Essa mesa foi interessante. A gente fez uma escolha de 3 amostras aleatoriamente e não sabíamos nem que bebida que ia dar. É mesmo? Tivemos 3 qualidades. Esse terceiro, por exemplo, tivemos uma xícara riada. Então é uma xícara que nós já achamos na segunda. E tivemos uma xícara rícola, que é a pior qualidade. A pior qualidade. A pior qualidade. Ou seja, em 10 xícara tiveram 8 duras, 1 riada e 1 rio. Se for para traduzir isso aqui para o mercado, para o preço, é um café que a pessoa tende a perder de 30 a 40 reais por saco. É mesmo? É mesmo. E isso aí aconteceu porque se a segunda amostra teve um cuidado de um dia em 10, de ter um descuidado, esse aqui já teve um descuidado em mais dias. Entendi. Ou tem outros fatores que podem acontecer esse problema que deu na terceira amostra. Por exemplo, às vezes o produtor colhe café de árvore, de pano, e colhe café de chão. Aí no final da sábado chega e fala, vamos misturar tudo. Bebe que vai dar um café bom, vamos misturar tudo. Aí ele errou aqui, porque apareceu aqui. Se foi isso que aconteceu, apareceu aqui. Aí ele desagregou valor na quarta e boa, que talvez era a quarta e boa do café dele. Ou então, talvez ele misturou o café de uma lavoura, que é um lugar mais alto, que é um lugar bom de bebida, com uma lavoura de um lugar de baixada, que pega mais negrina. Talvez ele banhou de baixo, banhou de cima e misturou os dois, achando que podia misturar, achando que ia dar um café bom e ocorrer esse problema. Quer dizer então que o café de serra, seria o café melhor? O café de altitude, quanto mais altitude, quanto maior altitude, melhor o café. É mesmo? Isso é comprovado em testes, cientificamente. Mas hoje eu acho que fica difícil a pessoa fazer isso, porque o gasto deve ser imenso. O gasto deve ser imenso, o gasto deve ser imenso. O gasto deve ser imenso. Essa região nossa, a região da Serra da Mantiqueira, que agoga nós aqui, Lambari, Carmo de Minas, está tentando fazer uma micro região para poder agregar mais valor nesses cafés. Porque para banhar esse café é mais caro, o custo de banho, o custo de descer com esse café de terreiro é mais caro, é tudo mais caro. Não tem como pôr uma máquina, é tudo manual. Então eles estão nesse estudo, eles estão correndo atrás desse projeto para que a nossa região seja diferenciada. É com a importância de café, né? Com a importância de café. Porque tem que valer, né? Porque nós temos altitude aqui, aqui na rua, se for medir altitude, é 900 metros. Boa altitude, lá no outro da Serra, é 1.400 metros. Então por isso que eu falei que o café da nossa região tem que ser diferenciado, porque ele já sai do pé, dependendo de vitamólico. E muitas pessoas, muitos produtores, não tem nem como cuidar do café por causa do valor. Às vezes o custo fica maior do que o preço que vem. Da mesma forma que o produto orgânico tem o café orgânico, não tem tanta problema? Tem o café orgânico também. E o de Serra também tem que ser diferenciado. Isso, é esse selo. As pessoas que produzem café orgânico já tem o selo de café orgânico. Porta do Japão, café diferenciado. Café de 530, 550 reais hoje. Então o café de montanha teria que ser diferenciado. Assim como o da Colômbia. A região da Colômbia é igual a nossa, é montanhosa, é trabalho artesanal, familiar. Então nós estamos nesse caminho para poder buscar esse mercado. Ainda bem. Diferenciar esse mercado. Ainda bem. Tem muita gente correndo atrás. É uma questão de justiça, né? É uma questão de justiça. Haja vista que muitas famílias aqui dependem do café, e quase só do café, que nós estávamos tentando, não tem outra produção agrícola. Exatamente. Então não precisa ser diferenciado. Não precisa ser diferente daquele produtor de outro município que tem como usar uma máquina e não emprega 10 pessoas. O Daquinho, em vez de usar a máquina, emprega 10 pessoas. Então tem que ser diferenciado. Então aqui nós estamos no escritório, no escritório de café, né? Não pode ter misto? Terreiro? Não tem misto? Na verdade é o escritório da Natercafê, na Matriz Gerard. Na tese. Deixa eu pegar aqui. Eu vou perder, viu? Do Baby Tura? Pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Pra hoje. Mas pra hoje. Não pode, não não. Vamos lá. Vamos tentar a sorte. E com isso, encerra o processo de prestação do café. Acabamos de degustar essa mira. Oi, o Demir. Oi. Você tá na sorte, que na dor. Mira, mira pra mim, que eu vou te despedir. Então, acabamos de ouvir aqui o amigo Douglas, né? Que falou sobre o café, sobre a degustação do café, né? Sobre a aprovação do café. Isso, isso. Que vai ser muito útil a produtora do rurais da Química Eudora, né? Certo? Concordo. E eu agradeço muito por isso. Você vai enriquecer. A minha fúria lá na minha página vai enriquecer muito. A gente agradece. A gente tá... E eu tô achando que o acesso vai até multiplicar agora. Tomara. Tomara. No meio e tudo. Pelo bem do senhor, pelo bem dos produtores rurais da cidade e pelo bem da cidade também. Vai abrir tudo. Vai abrir tudo. E depois você sabe que a gente vai pegar o link e manda lá pro Facebook, né? Isso, isso. E pra outros sites que eu tenho lá. Pra outros. Não, tomara, tomara. Outras páginas que eu tenho. Muitos produtores duvidam da bebida, que isso aí é verdadeiro, né? Acham que tem alguma palavragem. Mas você vê que funciona mesmo. É interessante. É, porque esse processo aqui que nós fizemos aqui tem que fazer em Varginha. É feito na exportação, é feito em todos os lugares. Tem que ser o mesmo. Isso. Se tiver, se tiver... Se tivesse um violão aqui, nós faríamos um café com música. E despediríamos com música. Mas simplesmente não tem... Não vai faltar oportunidade. Aí eu mostraria, teria a chance de matar o outro lado de Douglas Aguirre. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço. Um abraço. É...